Temos aqui um círculo com centro no ponto O e temos uma reta tangente a esse círculo. Aliás, deixem-me rotular a reta. Vamos chamar-lhe reta L. E podemos ver que o ponto A é o ponto em que a reta tangente intercepta a circunferência do círculo. Depois, temos o raio que vai do centro do círculo até ao ponto A. Neste vídeo, o que queremos fazer é provar que o ângulo em que este raio e esta reta tangente se interceptam é um ângulo reto. Queremos provar que se interceptam num ângulo reto. E o primeiro passo para isso é percebermos, provarmos que dos pontos da reta L, o ponto A é o ponto mais próximo do centro do círculo. Portanto, quero provar que o ponto A é o ponto da reta L mais próximo de O. E desafio-vos a pararem o vídeo e a verem se conseguem provar isso. E para conseguirem provar isso, escolham qualquer ponto da reta L. Escolham qualquer outro ponto, aleatoriamente, na reta L. Pode ser este ponto aqui, este ponto aqui ou este ponto aqui. E uma coisa que vemos logo é que qualquer um destes pontos fica fora do círculo. E se fica fora do círculo, vou escolher este ponto aqui para tentar tornar isto mais claro na figura. Se está fora do círculo, para chegar do ponto O a este ponto, vamos chamar-lhe ponto B, temos de fazer todo o raio e ainda mais um pouco. Então, este comprimento, o segmento OB, vai ser claramente mais longo do que o raio. Porquê? Porque fazemos todo o raio para chegar à circunferência do círculo, mas depois temos de andar ainda mais um pouco. Para chegar a qualquer ponto fora do círculo, fora do círculo e na reta. Então, o ponto A é o único ponto, por definição trata-se de uma reta tangente, A é o único ponto da reta L que se encontra na circunferência do círculo. Todos os outros pontos da reta L estão fora do círculo, por isso ficarão mais distantes. Portanto, o ponto A, espero que vos faça sentido, qualquer outro ponto que escolham ficará fora do círculo. Ou seja, temos de fazer o raio e ainda mais um pouco. Então, espero que vos faça sentido dizer que o ponto A é, de todos os pontos da reta L, o que está mais próximo do centro do círculo. Mas, ainda não terminamos. Agora, temos de nos convencer de que, se tivermos um ponto e uma reta, o segmento que liga o ponto mais próximo na reta ao ponto original, será sempre perpendicular à reta. Deixem-me, então, aqui voltar a ter espaço. Queremos provar que o segmento que liga um ponto fora da reta ao ponto mais próximo na reta é perpendicular à reta. O que pretendemos é provar que, se tivermos uma reta L, por exemplo, e, se escolhermos um ponto fora da reta, por exemplo, queremos um ponto fora da reta, pode ser este ponto aqui, o ponto O, e queremos o segmento que liga um ponto fora da reta ao ponto mais próximo na reta. Ao ponto mais próximo na reta. Suponhamos que este é o ponto mais próximo na reta. Queremos provar que este segmento que os une, que o segmento que os une é perpendicular à reta, ou seja, é vertical, perpendicular. E vou provar isso por contradição, por absurdo. Vou assumir que não é perpendicular. Então, vou assumir, assumir, vou assumir que o segmento que liga, o segmento que liga, que liga, isto tem muitas palavras, o segmento que liga um ponto fora da reta, um ponto fora da reta, e o ponto mais próximo na reta, e o ponto mais próximo na reta, não é, não é perpendicular à reta. E como é que podemos visualizar isso? Posso desenhar a reta aqui, esta é a reta L, e suponhamos que temos o ponto O aqui. Ponto O. E agora, suponhamos que o ponto mais próximo do ponto O, na reta L, não é, suponhamos que é aqui, que se unirmos os dois pontos, não é perpendicular à reta L. Então, este é o ponto mais próximo. Chamemos-lhe ponto A. Suponhamos que o segmento que liga estes dois pontos, não é perpendicular à reta. Então, deixem cá ver. Suponhamos que não é perpendicular este ângulo. Este ângulo aqui não é de 90 graus. Se assumirmos isso, o que faz isto ser uma prova por contradição, por absurdo, é o facto de podermos encontrar um ponto mais próximo, outro ponto da reta L, mais próximo do ponto O, que contradiz a ideia de que este ponto A deveria ser o ponto mais próximo. O ponto A deveria ser o ponto mais próximo do ponto O, na reta L. E como é que faço para encontrar o ponto mais próximo? Construo um triângulo retângulo. Posso construir um triângulo retângulo, assim, e podemos ver que esta distância, chamemos esta distância A, e podemos chamar B à base do triângulo, então B. Esta é a base do triângulo retângulo. E a hipotenusa é a distância do ponto O ao ponto A. Podemos chamar-lhe C. O teorema de Pitágoras diz-nos que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. B ao quadrado, se este é um triângulo retângulo, a distância A tem de ser menor do que C. O lado que não é hipotenusa num triângulo é mais curto do que a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado mais longo. Então, A será menor do que C. O que nos diz que, se A for menor do que C, encontramos outro ponto. Vamos chamar-lhe ponto... E já estou a usar imensas letras. Vamos chamar-lhe ponto D. D será mais próximo. D é mais próximo. D. D é mais próximo. Então, acabámos de criar uma contradição. Assumimos que o ponto A na reta L era o mais próximo do ponto O. Mas assumimos também que o segmento que os unia não formava um ângulo de 90 graus. Se não forma um ângulo de 90 graus, podemos criar uma perpendicular e encontrar um ponto mais próximo, o que é uma contradição em relação à ideia de que A era o ponto mais próximo. Então, isto leva a uma contradição. Contradição. Contradição porque podemos provar que este não é o ponto mais próximo. Podemos sempre encontrar um ponto mais próximo. Portanto, o segmento que liga um ponto fora da reta ao ponto mais próximo na reta tem de ser perpendicular. Tem de ser perpendicular. Então, o segmento que liga um ponto fora da reta e o ponto mais próximo na reta tem de ser perpendicular à reta. tem de ser perpendicular à reta. E assim, provamos a ideia de que se temos um raio e um ponto em que uma reta tangente intercepta a circunferência, nesse ponto, o ponto de tangência, o raio e a reta tangente formam um ângulo de 90 graus.